Ayou gogots NBYH and a is Independence Day In a row are gonna hire no gas. Of course, I leave. Remember that mama is family, I say it toela. How do mom do I gotta take care of you? She heard it to me all the scripture? Come on, you say it to me! Of course I have a favorite one! I like this one. I don't know though— I can't know— Colônia, 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 Colônia Não há nada. Você é melhor para o smarter, porque você significa melhor? Você precisa entender que o colonial virus é meio doido? Todo mundo quer ser bom? Você quer dizer que esse brasileiro é bom? Eu digo que na minha casa me chamou o próprio! Estou vendo a colonial virus da mãe? Você quer dizer que a colonial virus está fechando. Eu não tenho lugar a figa. Coisa vir agora? Você que é outro? Você quer dizer que a mãe veio no Name. Eu disse que o colonial virus era o China. Ele diz que isso era outro. o primeiro, 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 o Se inscreva no canal e ative o sininho.